Qual a diferença entre um ser selvagem e um ser educado? A diferença entre um ser selvagem e um ser educado pode ser interpretada de várias formas, mas geralmente se refere às diferenças comportamentais e sociais. Um ser selvagem é visto como alguém que segue instintos básicos, sem considerar as regras sociais, enquanto um ser educado é alguém que foi ensinado a seguir regras e normas sociais. A educação é importante para formar indivíduos responsáveis e respeitosos. Através da educação, aprendemos valores, princípios éticos e sociais, o que nos permite viver em sociedade de maneira mais harmônica. Além disso, a educação nos permite ter uma compreensão mais profunda do mundo e do nosso papel nele. Por outro lado, existe uma forte ligação entre a liberdade e a natureza selvagem. Quando nos sentimos restritos pelas normas sociais, pode ser desejável retornar ao estado selvagem, onde não precisamos seguir regras e podemos seguir nossos instintos. No entanto, é importante lembrar que viver sem regras sociais pode levar a consequências negativas e prejudicar a harmonia social. Em resumo, a diferença entre um ser selvagem e um ser educado é a diferença entre seguir instintos básicos e seguir regras sociais. A educação é importante para formar indivíduos responsáveis, enquanto a liberdade e a natureza selvagem são importantes para preservar a individualidade.